Música Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais que fazer Tava na direção, eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais que fazer Tava na direção, eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais que fazer Tava na direção, eu vou enviar o palavrão Tava na direção, eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais que fazer Tava na direção, eu vou enviar o palavrão 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 Eu não quero nada pra dizer Também não tenho mais do que você Só pra caramba, que é esse teu prato Eu vou enviar pra lá